A gente sabia que a gente estava tendo boas atuações, que na hora certa a gente ia crescer como o time grande sempre faz. Aí chega para a semifinal, uma semifinal, um jogo decisivo. Aí o doutor Sapucaia, junto do departamento médico, me veio com a notícia, a gente já concentrado. Que o Douglas estava com Covid, né? Já está sabendo a notícia? Ele não. Eu falei, então se prepara que é você quem vai jogar. Ele fez cinco jogos, ele está tendo esse momento decisivo agora. Não precisa florear, não precisa... Normal, vai dar tudo certo. Aí ele me contou, eu falei, mentira, pelo amor de Deus, eu comecei a suar, a passar mal. Respeita a bola fácil, se dedica a bola fácil como você se dedica a bola difícil. Ele quer ir para os pênaltis, ele é um grande goleiro para defender, eu vou ter que ser melhor que ele. Eu que estou começando agora, como que vai ser isso? Se ele queria aquilo, eu queria mais que ele. Na verdade eles achavam que já estava ganho, né? Era festa, era camisa feita do título. E a gente foi vendo tudo aquilo ali, pô. E a gente foi só guardando, guardando, guardando. Quando eu cheguei na arquibancada, né? Que eu fiquei de fora do segundo jogo. Como eu vi como estava o clima e como estavam meus companheiros concentrados, eu já sabia que a gente ia sair com aquele campeonato na mão. Tentei pegar esse espírito justamente do torcedor para voltar a acreditar. E de quinta para sábado, eu já estava com certeza que o Bahia ia ser campeão.